Eu me certifiquei de que Deus existe. Aquela coisa é absurda, é surreal. É algo que realmente te deixa com o coração cheio. Há momentos que você parece que está flutuando, como se estivesse voando. Você sente essa conexão com a natureza, essa conexão com o divino. É muito mágico, é muito maravilhoso essa sensação, essa experiência. O ecoturismo está mantendo o nosso bioma preservado e a gente está garantindo o uso sustentável desses recursos maravilhosos que Deus nos deu. O homem pantaneiro, ele que é o responsável pela conservação desse bioma, tem quase 90% da sua área total conservada. Realmente o Brasil é um país incrível de viajar. O que nós somos no universo, o que é a natureza pra gente e onde até a gente está disposto a ir em nossas vidas. Eu descobri que viajar também é um jeito de cuidar. Você está num paraíso de águas cristalinas. É até difícil de entender o que a natureza fez ali. Todos nós temos obrigação com o nosso planeta. Nós temos que respeitar a natureza e nós temos que cuidar para que ele permaneça. Eu gosto muito de viajar para lugares de natureza, isso é o que mais me move. São lugares intocados com uma natureza preservada, que você ainda consegue ver a essência do lugar. Tudo aconteceu quando eu fui demitido. Parei para refletir, pensar sobre a vida. E aí um belo dia eu falei assim, vou pegar esse dinheiro do acerto e vou viajar. Vou viajar, vou conhecer outros lugares e daí surgiu o Bonito. Você é surpreendido, porque a natureza faz isso, com que você se surpreenda. Por mais que eu filme, fotografe, nunca vai ser a sensação, a emoção de que você está vendo ali, que você está ali no momento. Então os passeios que eu conheci, como o rio Sucuri, as nascentes, cachoeiras. Então foi algo assim, o conectar com a natureza. Eu sempre fui muito apaixonado pela natureza, me conectar com a natureza. Então foi uma experiência incrível. Geralmente o pessoal fala que o rio Sucuri é o terceiro rio mais cristalino. Mas em relação a rio e água doce, o rio Sucuri é o rio mais cristalino do mundo. Os outros dois são um lago que fica na Nova Zelândia e um lago que fica nos Estados Unidos. A gente tem que realmente dar muito valor para isso e cuidar, tem que proteger. A hora que eu coloquei aquela máscara, eu enfiei a minha cara dentro da água. Eu falei assim, eu acho que eu estou sonhando, porque é algo surreal, sabe? A cor da água. A transparência, toda a vegetação, os peixes. Eu nunca imaginei que eu ia viver uma experiência assim. Com certeza o rio Sucuri é uma experiência incrível. É uma experiência emocionante. Você se sente paz, sabe? Consigo mesmo. Você sente essa conexão com a natureza, essa conexão com o divino, né? É muito mágico, é muito maravilhoso essa sensação, essa experiência. Ele é tão cristalino em razão ao calcário. O calcário, ele faz a decantação da sujeira para o fundo do rio. E esse calcário demora milhões e milhões de anos para se formar. O rio Sucuri é dentro da fazenda São Geraldo, que é a fazenda mais antiga da cidade, da região de Bonito. A nascente do rio mais cristalino do mundo, que é aqui, era usada só para gado beber água. Depois de um tempo que Bonito foi sendo descoberto como um paraíso que é, né? Entre nascentes, rios cristalinos e grutas, começaram a dar uma atenção melhor para a região. Foi quando começou o turismo. A primeira turma de guias de turismo foi formada em 1993, em Bonito. Em 1994, eles começam a organizar suas atividades, seus passeios. Então, a gente tem 30 anos. Então, a gente fala de 30 anos de turismo para o estado do Mato Grosso do Sul. Em 1995, o Brito trabalha com o voucher único, que é um sistema de controle da capacidade de cargo dos atrativos. O ecoturismo mostra que é possível usar os recursos naturais de forma responsável. Promover a interação entre as pessoas e o meio ambiente. Incluir a comunidade. Porque quando você trabalha, de fato, a prática de ecoturismo, você está falando de comunidade. Porque o ecoturismo, ele é isso. Ele é o contrário da massa, né? Ele é o contrário do grande lazer. Ele é uma atividade muito específica e muito singular. E que precisa da comunidade. Especialmente porque é a comunidade que conhece o seu meio ambiente, né? Que conhece o seu lugar. O turista quer ter esse envolvimento. Quando a gente chega aqui e vê todo o cuidado e o apreço que eles têm pelo ambiente. Cuidados com as próprias pessoas dentro do ambiente. E fazem com que as pessoas parem e observem. Comecem a pensar como é que realmente isso acontece. E muitas vezes as pessoas não sabem a importância disso. Então, quando eles vivem isso, com certeza isso leva um residual bastante importante para as suas vidas. Realmente está sendo uma experiência bastante legal. Assim, a natureza, ela traz uma tranquilidade. E viajando isso com a família, compartilhando isso, se torna ainda melhor. Por isso que o Mato do Sul é tão diferenciado em termos de oferta em relação a outros destinos de ecoturismo. Porque não é somente pegar uma trilha, caminhar para chegar a uma cachoeira. Você vai estar acompanhado de pessoas que são locais. Mostrando aquilo que elas vivenciam, que elas nasceram naquele local. Todos os passeios da nossa região, eles foram limitados. Através de um estudo, do impacto ambiental, uma licença de operação. Uma licença para que o passeio possa ocorrer. As cachoeiras, a gente tem algumas limitações quanto ao banho e o uso delas. A limitação maior é que a gente pode tomar banho em toda a cachoeira. Porém, a gente não pode subir em nenhuma delas, por causa da fragilidade dessa formação. Ela tem várias formações que são as tufas calcárias ou travertino. A tufa calcária é uma espécie de uma piscininha de borda infinita que vão se formando. Essas piscinas, a água fica represada. A água que passa por cima da piscininha, ela fica em contato com matéria orgânica. Que é as folhinhas, pedaço de pau e até fruto. Aí toda vez que a água passa, acaba calcificando essa matéria orgânica. Então essa é a restrição. Onde tem coisas de aventura, eu vou me divertir. A gente fez um rapel, o maior rapel do estado do Mato Grosso do Sul. E foi lindo, incrível. Esse daqui é considerado o maior rapel de plataforma do Brasil, mas na modalidade dele. Ele é um rapel que o turista não tem contato com a pedra, com a vegetação. Essa daqui desce sem tocar em nada, totalmente negativo. Terminou a plataforma do rapel, a descida do rapel, que são 90 metros. Para o turista chegar na primeira cachoeira, ainda tem aproximadamente 350 degraus. Se desce esses 350 degraus, chega na primeira cachoeira, que é o primeiro ponto de banho de vocês. Que é a Cachoeira Boca da Onça. É uma cachoeira com 156 metros de queda. Nessa cachoeira ela tem um nome, esse nome que chama atenção, devido a formação rochosa dela também. A natureza foi tão generosa, que na pedra da cachoeira, escopriu uma espécie de uma cara, uma face, de uma onça virada para frente. A gente consegue visualizar isso. Estou gostando muito dessa experiência. É uma conexão com a natureza, com a gente mesma. Na natureza que a gente se conecta com a nossa espiritualidade. Eu sou uma pessoa que eu medito todos os dias. Eu busco essa conexão, nem que seja por um minuto. Eu faço questão de estar ali em silêncio, me conectando com aquele momento, com aquela natureza. A fazenda foi comprada em 1986. A ideia inicial era só de criar gado, que é a família pecuarista do estado de São Paulo. Até que chega um ponto que juntou o sonho de duas mulheres. A dona Ângela, que é a proprietária da fazenda, e a sogra dela, chamada Dona Maria Cecília. As duas se juntaram e fizeram uma proposta para que realmente o passeio acontecesse. O proprietário da fazenda eternizou a mãe colocando esses versos, esses poemas que ela tinha no dia a dia, ele colocou na trilha. Então, a cada ponto que a gente vai caminhando, a gente se depara por um poema dela. As pessoas não sabem, mas praticamente todas as atividades de ecoturismo são realizadas dentro de fazendas. de áreas naturais. É muito interessante, porque as pessoas querem falar como se fosse uma dicotomia, que o agro não está trabalhando para a conservação, que o turismo é contra o agro e o agro é contra o turismo. Claro que a gente sempre fica atento a localidades que, de repente, algumas atividades, como a soja, podem ampliar demais e suprimir algumas áreas naturais que podem ser utilizadas ou poderiam ser utilizadas para o turismo. Mas até o próprio governo do estado, que tem um programa, que é o Proclima, que, inclusive, faz compensação ambiental para produtores rurais. Se não me engano, é um dos poucos estados do Brasil que o produtor pode ser compensado financeiramente, porque ele aumenta a sua área de preservação, mantém a sua atividade principal, que é o agro, né? Agricultura ou pecuária. A gente tem muito plantio direto, muita agricultura orgânica. Então, eu entendo que o Mato Grosso pode ser um exemplo para o país e que é possível também ter, primeiro, uma produção sustentável ou responsável e que ela pode conviver com o turismo. Minha avó sempre foi uma pessoa que se preocupou com a fauna, com a flora. Os pastos da fazenda, na pecuária, precisavam ser arborizados. Ela não deixava tirar as árvores de lei, as árvores mais bonitas, imponentes, para ter sombra também, sombrear para o gado. Isso é muito legal até pela questão da produção com baixo carbono, né? Quando você tem um ambiente sombreado para o gado, um pasto de qualidade, você está sequestrando o carbono, ou seja, você está produzindo de maneira sustentável. Minha avó sempre foi uma pessoa à frente da época. Com 73 anos, no ano 2000, ela fundou o Parque Ecológico Rio Formoso. Poucas atividades, era apenas uma flutuação, uma trilha com uma flutuação. E aí, a gente foi desenvolvendo as atividades, investindo em certificações internacionais, investindo em melhores práticas. E hoje, nós temos o Parque Ecológico Rio Formoso, certificado pela ISO 21101, que é uma certificação internacional em turismo de aventura e ecoturismo. E falam muito sobre sustentabilidade. Aqui no Parque Ecológico, a gente tem Formoso Adventure, que é o passeio de trilha, cachoeira, arvorismo e uma pequena descida de flutuação no Rio Formoso. Também tem o Boia Cross, 1.200 metros de descida no Rio Formoso, passando por cinco cachoeiras e três corredeiras. Além do passeio a cavalo, que é um passeio super top também. Eu amo aventura, isso me move muito, gosto, sempre busco. E a região é um destino ideal para aventureiros como eu. Lá no arvorismo, a gente tem uma árvore apenas, que o arvorismo é diretamente na árvore. Mas não tem cabo de aço amarrado na árvore. Se vocês observarem, tem uma cinta metálica e embaixo da cinta tem uma madeira, as madeirinhas que a gente chama de madeira de sacrifício, que elas são bem mais frágeis que, no caso lá, a piúva. Conforme o crescimento da árvore, o que vai ser esmagado ali são as madeirinhas de sacrifício. Ou seja, a árvore é protegida. Protegida 100%. Nós temos aqui 20 hectares, 12 ainda são preservados. Mata ciliar, topo de morro. E a área que foi desflorestada, que o pessoal usava para a agricultura, ela foi recuperada em 8 hectares. 8 mil mudas foram plantadas. Eu vejo as árvores que eu plantei hoje já frutificam novas mudinhas. Ao redor das arueiras, dos IPs, de tudo que foi plantado, hoje eu noto, já se pode ver, o esforço da natureza vindo à tona de novo. Nós tivemos o privilégio de estar numa posição estratégica, onde também somos portal de acesso a algumas trilhas do parque. Então, o Parque Nacional tem aberto as suas portas aí com a intenção de proporcionar um turismo responsável de sustentabilidade. Nós temos aí um trecho de cânion do rio Salogo, um trecho maravilhoso. Temos também a nascente do rio Limoeiro, uma ressurgência que é um lago enorme, que a água brota de dentro, um buraco de mais de 50 metros. É até difícil de entender o que a natureza fez ali. A gente tem, eu acho, figured out o que é para ter enviromentemente focada. O viajamento, 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 foi uma ótima experiência. É realmente figured out how to have a lot of people come through, have the experience of being in nature, but also not destroy it. And that's what I wanted my family to experience too, because they want to see what they want to see the natural world, and we don't get to do that a lot. O próprio turista que tem como objetivo visitar uma área de ecoturismo, ele tem já uma consciência preservacionista, ele quer um ambiente cada vez mais preservado, ele quer um ambiente cada vez mais natural, ele quer ver menos intervenção do ser humano. Serra da Bodoquena é um grande fragmento da Mata Atlântica. Esse fragmento sofre interferência de dois outros biomas que estão ao redor, que é o Pantanal e o Cerrado, que merece um respeito de preservação enorme. Nós estamos na Estância Mimosa, a fazenda tem 422 hectares, temos 64% de áreas de reserva privada. A gente tem grupos de até 14 pessoas a cada 30 minutos. O objetivo principal disso é que o ambiente consiga ser ele mesmo nesse intervalo de minutos, e que também o grupo tenha uma certa exclusividade ali com o seu, para que não tenha aglomeração, e que eles consigam contemplar e vivenciar como se só eles estivessem naquele ambiente. É um destino muito bem organizado, né? É tudo muito alinhado, é tudo muito sincronizado ali de agência com guia. É um destino que está no patamar dos melhores do mundo, assim. Esses visitantes, eles percorrem trilha, e aí tem dez cachoeiras para banho, né? São cachoeiras profundas, cachoeiras rasas, tem para salto, então tem para todo mundo. A gente tem uma bem especial que é a Cachoeira do Senhorzinho. O Senhorzinho é uma figura lendária aqui no nosso município, né? Dizem que ele fincou três cruzes e quando a última caísse, uma grande serpente sairia do subsolo e iria engolir toda a nossa região, né? Mas nada mais é para a gente preservar o local e cuidar desse ambiente maravilhoso que a gente tem. O Brasil é um país incrível de viajar, que você tem paisagens lindíssimas. Essa viagem também me fez valorizar ainda mais o turismo nacional. Música 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 Música